Já vamos primeiro pra esse caso aqui, porque você que nos acompanha deve se lembrar na época em que aconteceu nós ainda não tínhamos a nossa versão do Cidade Aleta mas o Balanço Geral mostrou esse caso. Do Elissandro, esse aqui ó, esse primeiro aqui, o Elissandro Elissandro Barreira Barros, 43 anos, conhecido como Limão lá de Poços de Caldas trabalhava como pedreiro, figura conhecidíssima na cidade. Aqui do lado nós temos o Ronaldo, Ronaldo Aparecido Bruno, 36 anos do lado de cá a esposa dele, a Joelma Maria dos Santos Bruno, de 44 anos Eu vou contar rapidamente a história do que aconteceu aqui pra você se lembrar e depois eu falo da novidade que nós temos desse caso. Bom, no dia 7 de julho do ano passado, o Limão, ele foi encontrado morto em um terreno na Avenida Champanhar, no bar São Domingos, em Poços de Caldas Tava seminu, apenas com uma camiseta de mão comprida, sem as calças, sem calçados e com lesões por todo o rosto e por todo o corpo Do lado tinha pedras, pedaços de madeira suja de sangue e o laudo pericial apontou que ele foi morto por espancamento A polícia rapidamente apurou esse crime e chegou até esse casal aqui As investigações apontaram que o Elisandro, no caso o Limão Ele estava muito alcoolizado na noite em que tudo aconteceu e que ele combinou um programa com essa mulher, a Joelma E quem agenciou esse programa foi o próprio marido, o Ronaldo O Elisandro se encontrou com o Ronaldo ali por volta de 3h30 da manhã em frente à Prefeitura, pra quem conhece o centro de Poços de Caldas na esquina da Minas Gerais com a Francisco Salles E os dois foram juntos até o terreno na Avenida Champanhar É na Rua de Cima, é a continuação da Rua de Cima da Prefeitura de Poços Lá, o Ronaldo teria esperado do lado de fora enquanto o Limão, o Elisandro, foi com a Joelma pro terreno Depois do programa, aí o Limão teria falado pra ela que não iria pagar porque não tinha dinheiro E nesse momento a mulher o atacou e começou a agredi-lo Ele muito alcoolizado, não conseguiu se defender E aí o Ronaldo que estava na rua, segundo a polícia, escutou o que estava acontecendo correu pra dentro do terreno e passou a agredir também Foram vários golpes com pedras e pedaços de pau E depois disso o casal foi embora E o Elisandro foi encontrado morto na manhã seguinte Quando esse casal percebeu o tamanho da burrada que tinha feito Os dois fugiram pra Campinas, no interior de São Paulo E lá continuaram na mesma vida drogas e programas sexuais pra sustentar o vício O marido colocava a mulher pra fazer programa pra ganhar dinheiro pros dois poderem usar droga Só que logo eles brigaram e o Ronaldo voltou pra Poços de Caldas quando ele foi preso Foi preso e confessou o crime Já essa mulher, a Joelma, por sua vez, ela nem chegou a ser presa Sabe por quê? Porque ela morreu depois de um programa dentro do quarto de um hotel Sabe qual foi o motivo? Overdose Olha aí, olha o tamanho do barulho Aí agora, exatamente um ano e um mês depois do crime Esse homem aí do meio da foto, o Ronaldo Ele foi a julgamento É um júri popular Que acontece por meio de videoconferência Por conta da pandemia do novo coronavírus Essa é uma novidade nos julgamentos E o resultado desse júri Eu vou mostrar amanhã aqui no Cidade Alerta Nós vamos também repercutir tudo isso no balanço geral Mas é importante informar A família, os amigos do Limão Todo mundo nesse tempo todo ansioso pela justiça E agora essa justiça começa a ser feita Esse homem sendo julgado pelo crime A outra mulher que participou A outra assassina Não teve como responder Porque morreu antes da hora